Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre uma outra investigação de venda de sentenças no Judiciário. Meu amigo, esse negócio tá estranho, olha só o que que tá acontecendo aqui no Brasil. Que isso existia, ninguém duvida que isso existia, mas a coisa tá ficando quente, porque dessa vez envolve um monte de escritório de venda de sentença em Brasília, de ministros de cortes superiores, inclusive um primo do Geraldo Alckmin. Olha que coisa, pois é, vamos entender esse caso aqui que é uma história, dá um filme isso aqui, dá um filme essa história, hein? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, mas eu achei aqui na internet e achei muito importante trazer para vocês, saiu hoje aqui, agora à tarde, outubro, 24 de outubro, na verdade, ontem à tarde essa notícia e é realmente um negócio quente aqui, né? Então eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já vem cobrindo aqui essa nova operação de venda de sentenças em tribunais aqui do Brasil, que já tem oito tribunais envolvidos no total, sabiam disso? Começou Mato Grosso, depois Mato Grosso do Sul, mas já tem oito tribunais, Bahia, São Paulo, Tocantins, tem um monte de tribunal, e eu sinceramente, sinceramente, se me perguntarem, eu diria que tem em todos os tribunais, só suspeita minha, não tenho prova de nada, mas aparentemente é uma coisa muito comum, né? Quem imaginaria isso, né? E o que tá acontecendo nessa história também não deixa de ser um efeito da informação descentralizada e distribuída, mas até aqui tá chegando nos tribunais estaduais, chegou no STJ, o STJ já chegou, né? Mas vocês sabem que o grande risco que a coisa toda corre é chegar no STF, porque no STF, quando chega no STF, o que acontece? O que aconteceu com a Lava Jato, né? Foi chegar no Toffoli, a coisa toda embarreirou. Agora, olha esse caso, vê se não dá um filme esse caso aqui, olha só, aqui ó, as investigações sobre esquema de venda de sentenças no STJ já tá rolando há algum tempo, né? Então, uma parte, vocês lembram, era uma operação garimpo de ouro, não sei o que lá, teve outra parte, foi o advogado que foi morto em Cuiabá e coisa e tal, tem algumas pistas. Agora, surgiu uma terceira pista, um terceiro caso nisso daqui, que foi uma pancadaria em Lisboa, olha que coisa. Em junho do ano passado, a advogada Caroline Azeredo viajou a Lisboa para participar de um conhecido evento que todos os anos reúne estrelas do judiciário, do mundo empresarial e da advocacia e da política no Brasil, exatamente, o Gilmar Palusa, aquele evento que tem lá em Lisboa, né, que é lógico, né, o pessoal não vai fazer no Brasil, né, faz lá em Lisboa, que é mais chique e coisa e tal, e vai um monte de gente pra lá e coisa e tal, e justamente Gilmar Palusa, por ser organizado pelo Gilmar Mendes, né, lá em Portugal e coisa e tal, e uma coisa que a gente não sabia, mas que dá pra imaginar que seria isso mesmo, né, nesses encontros que tem lá em Lisboa, costumam ocorrer animadas festas nas quais se encontram também os interesses dos participantes, ou seja, é o que eu falei pra vocês, esses grandes encontros de advogados e coisa e tal em que vão os ministros do Supremo, a grande coisa que o pessoal quer, quem paga a entrada pra ir num encontro desse, não quer ouvir palestra do Barroso, a palestra do Barroso você vai ficar sabendo, vai sair na internet no dia seguinte, vai sair no jornal, você fica sabendo o que o Barroso falou, a preocupação do pessoal não é estar ali assistindo a palestra, você paga uma coisa pra você ter contato com essas pessoas, pra você poder fazer uma pergunta pro Barroso, pra você poder falar com o Barroso, pô, pra um advogado que tem uma ação ali em Brasília, isso vale uma fortuna, né, então é isso que esse pessoal paga pelo contato, né, e parece que tem festas também animadas que acontecem lá em Lisboa, né, justamente com o pessoal que tá ali, e bom, e o que aconteceu? Essa advogada, Carolina Zeredo, ela levou consigo um namorado novo dela, o Victor Pelegrino Júnior, todo mundo advogado, todo mundo ligado no mundo do direito e coisa e tal, todo mundo filho de alguém, sabe como é que é o esquema, né? Ela tinha saído, havia pouco tempo, de um relacionamento conturbado com Rodrigo Otávio Alencastro, que é procurador do governo do Distrito Federal e advogado privado com altas conexões no mundo do poder, em especial a cúpula do poder judiciário, a cúpula do poder judiciário, entenda-se, STJ, STF, essa é a cúpula do poder judiciário em Brasília, então esse cara, que era ex-namorado da Carolina, tem muita ligação lá em Brasília, é muito comum isso, tá? É o que eu falo pra vocês, os grandes escritórios lá em Brasília, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo fala com todo mundo, é tudo uma grande família, feliz e alegre, porque todo mundo ganha dinheiro pra caramba, né? Aqui, ó. O Alencastro também estava em Lisboa pra essa conferência, né? Logo após as palestras iniciais do evento, teve uma festa num hotel cinco estrelas, na qual estavam, além, os políticos, empresários e advogados e coisa e tal, e se encontraram ele e a Carolina, né? Teve um início de estresse ali, os caras terminaram e ela tava com um namorado novo e coisa e tal, mas aí ela foi embora e não teve confusão, no primeiro dia não teve confusão, né? Mas dois dias depois, já no final da outra festa programada lá na programação paralela do evento, o trio se encontrou novamente, a Carolina com o namorado novo dela e o Alencastro também tava por lá, né? Só que dessa vez a história não acabou bem, teve troca de agressões verbais e a discussão descambou pra violência física. O Victor, o novo namorado da Carolina, que parece que é instrutor de jiu-jitsu, alguma coisa assim? Fala aqui alguma coisa aqui, ó. Lutador de artes marciais. O cara é lutador de alguma coisa. Enfim, ele foi lá e espancou o Alencastro, o ex-namorado da namorada dele, né? Eu não sei qual o motivo, o que houve, também não interessa, não é importante isso. Teve o problema lá, a agressão física, né? E, na confusão, ele ficou sem a carteira, teve o telefone celular e a pulseira do seu Rolex quebrados, né? Que coisa triste, vida de rico, né? Quebrou o Rolex, pô, chatão, né? Pois bem, o Alencastro, na volta ao Brasil, ele procurou a polícia civil do Distrito Federal e registrou a agressão sofrida em Portugal. Eu não sei se vocês sabem disso, mas sim, é possível você processar alguém por uma agressão acontecida no exterior. Se você é brasileiro e a pessoa que te agrediu é um brasileiro também, por mais que esteja em outro lugar do mundo, você pode registrar queixa, você pode abrir uma investigação contra essa pessoa aqui no Brasil. A polícia brasileira vai investigar e vai eventualmente processar e punir e prender a pessoa, né? Até aí tudo bem, né? Ele foi lá, declarou, disse que apanhou do namorado da mulher lá e coisa e tal, né? E aqui, prestou um depoimento que para o padrão low profile das operações paralelas do universo brasiliense, contém elementos bombásticos, né? Aí é o que eu falo, né, cara? O cara deixou a cornitude chegar no coração, né? Ou seja, ele levou para o pessoal a coisa, né? E aí, nesse depoimento para a polícia civil, ele disse que Caroline, sua ex, vem de influência em gabinetes do STJ e citou casos específicos. E gabinetes específicos? Poderia ser apenas mais uma intriga decorrente de uma briga conjugal. Começou assim, com certeza. Mas a história profissional e pessoal dos dois personagens, né, fez a trama subir um patamar na história aqui, ó. No final das contas, o que ele está dizendo aqui é que esse pessoal é graúdo. Não é gente pequena, não. Não é caso de brincadeirinha, de gente que não conhece nada, lembra. Não, é gente que tem baila na agulha, né? Que é ligada a muita gente. Ambos trabalharam no escritório Alckmin Advogados. Alckmin é um escritório de propriedade do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Eduardo Alckmin, que é primo do Geraldo Alckmin que você conhece, o picolé de chuchu ele próprio, né? Ou seja, você faz ideia? Você sabe que o Alckmin está ali na chapa do Lula, não é por acaso, né? Ou seja, houve um grande arranjo para fazer o Lula ser convencido de aceitar o Alckmin como vice. Todo mundo tem certeza disso. Você sabe que o Lula não queria o Alckmin como vice. O Alckmin está ali colocado por forças muito grandes lá em Brasília, né? E o Alckmin é essa turma. O que eu falo para vocês, o PSDB é o problema nessa história. O pessoal não gosta tanto do PT, assim. O Lula está lá só porque o Lula era o único capaz de tirar o Bolsonaro em 2022. Eles sabiam disso. Nenhum outro nome tirava Bolsonaro em 2022. Então botaram o Lula. Mas o que esse pessoal quer é o PSDB. O que eles querem é o PSDB. O que ele tem esses conhecimentos todos, né? Aqui, o Alen Castro, que é o rapaz que apanhou, o corno, chegou como estagiário há 29 anos e se apresenta como sócio da banca. O Alen Castro, que é o corno machucado lá, começou como estagiário há 29 anos e hoje se apresenta como sócio da banca. Ou seja, ele conhece muita gente lá. Ele faz parte desse escritório aqui, né? E foi nesse escritório, por sinal, que ele conheceu a Carolina Azevedo há 15 anos. Ela também entrou como estagiária. Aí, depois de um tempo, ela saiu e foi trabalhar no gabinete do Napoleão Nunes Maia, que é um ministro do STF, né? Dizem que essa moça, a Carolina Azevedo, ela é muito bonita, um porte de top model e coisa e tal. Chamava atenção por onde passava. E o Napoleão Nunes, né? Chamou pra trabalhar no gabinete dele e coisa e tal. Aqui, ó. Diz que foi o conjunto da obra que fez o ministro afamado entre seus pares, como um galanteador incorrigível, convidou ela, né? Meu amigo, não tem nada contra isso, cara. Os dois são adultos, maior de idade, tiveram caso, não tiveram caso, não interessa isso daí, não tem problema nenhum, né? Mas se você ver como é que a moça, ela tá bem conectada lá no judiciário brasileiro, né? A advogada passou menos de um ano no gabinete do Napoleão, no STJ, e voltou pro escritório do Alckmin. Não deu certo a coisa, não deu certo, não sei o que que houve, mas não deu certo. E aí, eles tinham um relacionamento estável naquela época e juntos privavam da intimidade, da nata do judiciário de Brasília. E caramba, meu amigo! E agora, o cara tá chateado com ela e resolveu abrir a boca. Puts, grila, cara. Aqui, ó. Se mapeada contento, essa teia pode levar os investigadores ao ecossistema dos escritórios de lobby que orbitam os tribunais superiores. É aquilo que eu falei pra vocês. Isso todo mundo sabe, né, Brasil? Todo mundo sabe. Isso é assunto comum. Você vai no botequim, pede uma coxinha e conversa com o cara do botequim, e o cara vai te falar, é assim mesmo que funciona. Tudo quanto é ministro, cada ministro do STJ, cada ministro do STF tem um escritório que é ligado a ele. Pode ser o escritório da esposa, pode ser o escritório do filho, pode ser o escritório de não sei quem, escritório do amigo. Cada um tem um escritório ligado a ele. Se você quer, de alguma forma, tentar comprar uma sentença ou fazer alguma coisa, você entra em contato com esse escritório e aí vê o que dá pra fazer, vê até onde é que dá pra chegar, né? É um verdadeiro balcão, e isso pode desaguar num escândalo sem precedentes para o judiciário, disse ao Platô BR, Platô BR é o nome desse jornal que eu tô lendo aqui, uma reportagem muito bacana, dicas de passagem, do Rodrigo Rangel e do Leonardo Furman, e ele falando aqui justamente que um importante ministro, com conhecimento do caso, afirmou isso. Outra, a frente envolve Alexandro e Caroline, pode dar uma nova dimensão à investigação sobre venda de sentenças. Será que a gente tá chegando na lava jato do judiciário, né? Por outro lado, aqui ó, por seu alto potencial explosivo e pelas figuras conectadas à trama, autoridades envolvidas acreditam que em algum momento a apuração pode travar. Vai chegar no Toffoli, vai chegar no STF, aí trava tudo, né? É, meu amigo, é o que eu falo pra vocês, o Brasil não tem jeito, cara. A Caroline Azevedo disse que tá desaparecida, ninguém sabe onde é que ela tá, o cara tá com essa ação aqui, tá uma confusão danada, todo mundo desesperado lá em Brasília, até onde que pode chegar. Dizem que o rapaz guardava informação de tudo, tinha tudo anotado, tudo registrado. Esse cara, eu espero que ele contrate um segurança muito bacana, tome cuidados com relação à vida dele, meu amigo. O pessoal às vezes tem essa impressão de que não, são criminosos de colarinho branco, gente que não vai sujar a mão de sangue, esses são os mais perigosos, meu amigo. Esse pessoal é o pessoal que mata mesmo por qualquer coisa. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Tá ficando emocionante essa trama dos tribunais brasileiros, olha só, quem diria, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.